Esta vez a cargo de Elvio Santiago Oh Elvio! Oh Elvio, oh Elvio! Diz-me lá o que fazer Para deixar de ser problema E tu possas adormecer O teu problema sou eu Com 1,72 Olha se eu não adormeço O problema é dos dois O teu problema sou eu Homem bom de coração Só para ver e não tocar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar O teu problema sou eu Com 1,72 Olha se eu não adormeço O problema é dos dois O teu problema sou eu Homem bom de coração Só para ver e não tocar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar Desconheci a ti Que eu era problema teu Que eu era problema teu Culpas-me porque não dormes O teu problema sou eu Não te quero mal Diz-me lá o que fazer Para deixar de ser problema E tu possas adormecer O teu problema sou eu Com 1,72 Olha se eu não adormeço O problema é dos dois O teu problema sou eu O teu problema sou eu O teu problema sou eu Homem bom de coração Só para ver e não tocar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar O teu problema sou eu Com 1,72 Olha se eu não adormeço Olha se eu não adormeço O problema é dos dois O teu problema sou eu Homem bom de coração Só para ver e não tocar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar O teu problema sou eu O teu problema sou eu O teu problema sou eu Com 1,72 O teu problema sou eu Olha se eu não adormeço O problema é dos dois O teu problema sou eu Homem bom de coração Só para ver e não tocar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar O teu problema sou eu O teu problema sou eu Com 1,72 Olha se eu não adormeço O problema é dos dois O teu problema sou eu Homem bom de coração Só para ver e não tocar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar Porque eu sou problema teu E podes te apaixonar E podes te apaixonar Cadê Elvio? Elvio Santiago! Está bom? Tudo bem, muito obrigado! É um prazer te receber-te aqui no nosso palco Muito obrigado! Ora, este... Quem é este tema? Este tema foi escrito pelo Simão Muniz Portanto, e feito também pelo Flávio Serrinha Pertence ao meu mais recente EP Editado pela Editora Espacial A qual eu agradeço toda a promoção que têm feito E a todos vocês Que divulgam o nosso trabalho Muito bem! E vais apresentar os teus músicos Desculpa! O senhor, é o João Já cá esteve O João Está muitas vezes, não é? Depois temos aqui o Gonçalo na bateria E temos o Luís Gasolio Gasolio! Eia! Isto também está sempre a aumentar Gasolio! Olha, se quiser deixar algum recado aos teus seguidores É sempre a câmara do nosso amigo Fortes! Um grande abraço para todos os seguidores Um beijinho também E obrigado por me seguirem Muito bem! Amigo, felicidades para vocês! Obrigado! Muito obrigado! Uma salva de palmas para eles! Elvio Santiago!